Senhor Deus, Pai, nosso Salvador que está no céu, Senhor Deus, nós queremos uma vida consagrada pela honra para Ti, Senhor Deus, Pai. Nos ajuda, nos dá uma vida consagrada. E também, Senhor Deus, nós queremos um sabonete do Espírito Santo, um sabonete, gente, do Espírito Santo, para purificar-se nossas vidas, nossas vidas, Espírito, adiante de Ti, Pai amoroso, para limpar, Senhor Deus, para nossas vidas, nossas caras, Senhor Deus, Pai, do Espírito Santo, um sabonete do Espírito Santo, para purificar-se nossas vidas, Senhor. Nossas famílias, aleluia. Deus nos ajuda a ter uma vida, Senhor. Temos uma vida purificada adiante de Ti, Pai. Em nome Todo-Poderoso, nos consagra, nossas vidas, Senhor. Em nome Todo-Poderoso, Mestre do Espírito Santo, Amém todo o ensino digital de Tiico différents?